Coleção Picadilly, deixe o conforto tomar conta de você. Hebe, oferecimento Perdigão, o nosso maior segredo é você. Fui, oferecimento Perdigão, o nosso maior segredo é você. Vamos fazer essa música na festa de surpresa pra Julieta. Ela vai adorar. Isso. E pra ela não desconfiar, a gente ensina aquela que a gente tá inventando e ainda não terminou. A gente pode pedir a ajuda dela. Será que ela vai gostar? Eu acho que sim. Mas vamos ensaiar então um pouquinho aquela? Tá. Mas a gente... Assim. 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 Ai, roda. Oi. Chegou. Cheguei. Chegou. Cheguei. Ah, o que vocês estão fazendo? Que bom pra você. Nós estávamos nos ensaiando. Que gotoso. Uma música. Você quer aprender? Quero. Tá bom. A gente vai ensinar. Como é que é? Mas é assim. A serenê. E. Rará. De. Para, para, para. Pra serenê mais legal assim, ó. Rá. Rá. Ai. Isso aqui. Não, não, não. Assim não, que a minha mãe não vai gostar. Nem a minha. Não. Muito menos a sua mãe vai gostar disso. Você é louca? Gente, olha só que legal. Não. Não. Isso aqui não. Açanhada. 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 É isso que você é. Eu sou moderna. Vamos terminar de inventar, gente? Julieta. I, 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 I. Não vai, não. Não se afagina. Gosto de vê-la cantando, Julieta. Eu estava ensaiando com as minhas amiguinhas para o show da escola. Você está feliz com a chegada do seu aniversário, não é? Não, Aya. Nem parece que eu vou fazer 15 anos. Solinha, você está na flor da idade. Não pode ficar com essa carinha triste, não. Eu só tenho visto você chorando ultimamente, Julieta. Onde está aquele seu sorriso que eu não vejo mais? Não tem sorriso. Meus pais não querem deixar eu namorar com o Romeu. Porque o pai dele e o meu papai se odeiam. E você sabe muito bem que Romeu e nenhum amigo dele vai poder vir a sua festa de 15 anos, hein? Quê? Inclusive, seu pai, com licença, já mandou construir aqui, olha. Com licença, com licença. Já mandou construir aqui um muro que vai dividir essa área comum que separa as duas casas. Dividir? Exatamente isso. Papai vai levantar um muro aqui? Exatamente, Julieta. E aí o Romeu não vai poder vir na minha festa de 15 anos? Não vai haver festa. Não vai, não vai, não vai. Julieta! Ah, essa coisa de filha rebelde só dá certo em novela, hein? Aprenda isso. Veja lá o que você vai fazer. O seu pai é muito bravo. Vai haver festa, sim. E eu já soube que ele convidou o filho do Conde de Veneza e ele vai pedir sua mão em casamento. Imagine! Nem que ele fosse o Geniquini. Garçom, aqui nessa mesa de bar... Para! Não aguento mais essa música. É para você, meu amor. Mas vira o disco. É para você, meu amor. O sangue ruim. Olha, fala para o seu patrão que nesse pátio aqui não vai ter festa nenhuma. Só se passarem por cima do nosso cadáver. Vamos entrar, Julieta, que o ar já está ficando poluído. Eu quero um pouquinho. Ai, ai, um momento. Por quê? Não comecemos com arrufos? Querida esposa, arrufo, é elogio ou palavrão? Porque se for palavrão, eu estou com a resposta na ponta da língua para estar luz. Oh, não! Imagine, por que tanto ódio? Duas pessoinhas lindas de viver. Eu também. Posso dar um selinho em vocês? Oh! Por acaso você trabalha no correio? Não, senhor. Eu também não trabalho no correio. Essa história de selinho aqui não cola. Essa história de selinho não cola. Oh, querido. Deixa eu proteger minha esposa. Não carregue tanto ódio em seu coraçãozinho. Eu estou abrangendo. Sois tão belo. Diga de novo. Tão charmoso. Diga de novo. Olha que cintura. Por que tanto ódio? Julieta! Se podemos cultivar... Julieta! Papai! Não diga isso! Não diga isso! Não diga isso! Não diga isso! Minha filha, você não está sentindo... Esse cheiro terrível de bode velho... Querida! Querida! Não aguento mais! O quê? Cheiro de bode velho tem a rata azana! Aquela rata grande! Mãe de ratinho! A sua mão! Sobe daqui! Olha o reto, meu! Olha o reto! Olha o reto, meu bem! Olha o reto, querido! Olha o reto! Olha o reto! E a minha vida de peito... E eu te olho tanto bem... Pare, Bertoldo! Pare! Irritas-me! Você com essa voz de taquara rachada... Nunca vai ser um grande cantor na vida! Surpreende-me! Que surpreende-me! Você acha que minha voz não é boa? Para vender pipoca, amendoim na porta do circo, tudo bem! Mas para ser cantor, cantar como cantor, falta muito a desejar! Veja, para cantar você tem que sair de dentro! Madre selva sem flor, que temblando se vai, ilusión como aquelas, e dobra chutenaz, humilde caricia, é como o carinho! Primeiro, querido, que eu tenho para... Paz! Para! Para! Eu aguento mais, eu estou aqui calado, eu estou me moendo por dentro! Nós estamos aqui para te ajudar! E vocês ficam discutindo, quem canta melhor, quem canta pior! Ô, Romeu! É, mas olha, nós queremos te ajudar! Vem pra cá, Romeu! Vem cá, vem cá! Eu quero andar! Eu quero andar! Olha aqui! Estou com vontade de andar! Romeu! Quero andar muito! Vem cá, Romeu! O que você quer? Nós vamos te ajudar! A Julieta não pode se casar com o filho do Conde de Veneza! Ela vai ser sua! Ela tem que ser sua, Romeu! Sim, sim! Eu sei, sei! Concordo, concordo! Pois então, homem! Mas, cadela! Cadela? Cadê? Que cadela? Cadela! Uma junção de cá com dela! Cadela! Onde está ela? Está em sua casa, Romeu! Onde poderia estar a Julieta, Romeu? Um momento! Vou até ali! Não vá! E tira esse gorro que está ridículo! Julieta! Julieta! Ju! Jujuzinha do Romeuzinho! Apareça, minha flor! Piedade! Clemência por todos os deuses! Apareça, minha flor! O que você quer? Chamei a flor, apareceu o repolho! Saia do meu território! Antes que eu arranque suas calças pelo pescoço! E eu te arranco o pescoço pelas calças! E para mim, você não passa de um ratinho! Vem pra cá! Vem pra cá! Não provoca o meu! Eu tenho um passo de um ratinho! Vou te mostrar a você, a esses dois lacanhos, que aqui tem café no bule! Vou mostrar! Ah, tem café no bule? Então você pega o bule com esse café e sabe o que você faz com ele? Olha! Sei! Aquilo que eu deveria fazer com a sua mãe! O quê? Você está botando a mãe no meio! Pagarás por isso! Onde vai? Pagarás! Onde vai? Pagarás! 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 Não é só você que tem café! Calma! Tenha calma! Olha aqui! Tenha calma! Olha aqui para você! Tenha calma! Vamos se respeitar! Fala do meu território! Vem, Romeu! Torra! Romeu! Cala a mão! Vem pra cá, Romeu! Você está estragando tudo! Por favor, Romeu! Está estragando tudo! Isso acontece o seguinte... Nós vamos te ensinar! Vamos te ensinar! Essa juventude é terrível! Vamos te ensinar uma coisa! Vem cá, chuta! Olha aí! Olha o que você deixou aí! Eu quero andar! Vamos! Romeu! Romeu! Nós queremos te ensinar... A te ensinar a conquistar... Onde você achou esse gorro ridículo? Nós queremos te ensinar a conquistar o coração da Julieta! Olha quem está chegando! Não, não tem ninguém! Chegou na cara, Romeu! Oh, Romeu! Ai, peraí! O que? Oh, Romeu! Oh, Romeu! Vamos te ajudar! O que está se passando? O que foi? Eu estou esperando a Julieta! Me aparece Adão e Eva aqui! Muda, 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 muda! Adão e Eva, melhor! Dá licença, dá licença! Eles são poetas e cantadores! Vemos aqui te ajudar! Vocês fizeram o que eu pedi? Fizemos! Então, legal! A conversa não vai gostar, né? Vai gostar! Com certeza! Ela também gostar também! Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia Paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Eu sou o seu apaixonado De ser crente O caso complicado De se entender É o amor Julieta Gostou, meu amor? Gostei? Adorei! Subam! Venham cantar aqui dentro! O quê? Entrarem aí? Não! Cantar aqui dentro! Aí não, filha! Por quê? Eu conheço esses dois Da de hoje Não respeitam nem padre Muito obrigado Vocês foram muito bem Mas lá vocês não vão entrar Mas são dois meninos Não! Duas crianças Duas crianças Meninos? Tá vendo eles com roupa Sim, sim Meu amor Eu quero ajuda Vocês me botam Dois sacanas Debaixo daquela janela E chamam isso De ajuda Ô meu amor Nós queremos te ajudar Ora por Por favor Nós queremos te ajudar Nós queremos Nós queremos Nós queremos te ajudar A ser Mais fino Romântico Sabe? Mais fino Com mais charme Mas em síntese Falastes Que eu sou uma besta quadrada Não Não, mas você Sim, ele falou isso Ele falou isso Ele não falou Que você é uma besta quadrada Embora eu acho que seja Mas é o seguinte Romântico Você não Um momento O que que o xixou com ele? Falei que eu vou te ajudar Ah Tá entendendo? Vou fazer uma coisa Assim ele vai entender Você Vai ser a Julieta Eu? Quem? Você Ele é a Julieta? Sim Vocês estão bêbados Vocês beberam Estão completamente bêbados Primeiro que a Julieta Não tem buraquinho no queixo Com a Julieta O buraco É mais embaixo Escute aqui Vai querer Ou não vai querer? Mas ela tá muito Tá nervosa Olha Ela tá muito atacada Júriudo da mamãe Não adianta Betoldo Não adianta Esse homem Jamais Vai saber Conquistar uma mulher É verdade A Julieta é uma moça fina A gente dá polenta pra ela Ela engorda Quer prestar atenção? Qual é o problema? Fica calado um pouquinho Um pouquinho Desse tamanhinho Ouçam os dois É o seguinte Ouçam os dois Vocês Sois Dois prolixos Vocês sois Tá muito bom Presta atenção Sim A Julieta está no campo Peraí Como é que faz? Como é que faz? Não Você está em pé Você pegou uma rosa Pegou uma rosa Pegou a rosa E está cheirando a flor Cheirando? E você chega por trás E diz Julieta Olha É assim Sim Vamos ver Puxa daqui a voz A Julieta já está no campo Já está no campo Tô cansado de ficar cheirando flor Já pegou a flor? Já pegou a flor Eu não vi Dá licença Pede essa flor aqui Pronto Não machuque a flor Escuta Ela está sentindo o cheiro O perfume das flores Tá Mas essa Julieta Ela sentiu Foi o esterco O cheiro do esterco Da flor Eu nunca vi coisa mais feia Assim não dá Não dá Vamos diverter? É Vamos Senta ali Escute Eu vou falar com ela agora Falar do que eu vou? Como é que eu devo cantar a Julieta? Então vem 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 Posso ir? Pode Pode Vem Tô cansado de xerar flor aqui Julieta Julieta Que cheiro de pimenta malagueira Não, não, não Assim não dá Não dá Essa Julieta não dá Vamos fazer o seguinte Não, eu já sei como é Vamos trocar Não, eu já sei Fica aí que eu já sei como é Agora Agora eu acerto Julieta Pode ser ou está difícil Eita cantada Vocês não esperavam por isso Vamos inverter a coisa Fala a verdade Fala a verdade Julieta Pera Pera que eu vou indo bem Quem está indo bem? Julieta Quem fez esse buraco no teu queixo? Julieta Quando você vai fazer a barba Como é que você tira os pelos do buraco? Não dá Olha Sinceramente não dá Vamos fazer o seguinte Vamos trocar Vamos inverter Vamos inverter Eu sou o Romeu Eu sou você Senta aí Senta aí Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Isso Assim Momento Deixa eu me arrumar O que você vai fazer? Vocês sabem Mulher é vaidosa Escuta Me diga uma coisa Vai lá E dá uma olhada pra mim Onde eu cruzo as pernas Está aparecendo minha calcinha? Não Não está aparecendo nada Tolinho Claro que não está aparecendo Eu esqueci de botar calcinha Vai lá Calma Espera aí Fica aí Eu lavei Você agora é a Julieta Você é a Julieta Eu lavei a calcinha E botei pra seca Para Para Vai tomar banho Vamos embora Atenção A time for us For you And me Romeo Me arrepiou Até o estilo do seu bate Julieta Se ninguém aceitar o nosso amor Nós fugiremos O mundo é pequeno demais Para nós dois Não sei, Romeo Vira pra essa cara Não sei, Romeo Papai e mamãe jamais aceitarão O nosso romance Ninguém aceita Ninguém admite o nosso amor Só a Marta suplicia aceita Agora eu quero a atenção das mulheres Porque eu tenho uma novidade Que vai fazer vocês arrasarem nesse verão É a nova coleção Pronto, pronto, pronto Está dividido o território Neste lado nós Do, do, é um do MST Do outro lado MST, MST do mesmo coisa Do outro lado a gentalha Entendeu? A gentalha Pai, pai Não ria É sério, pai Eu sei Eu sei que é sério Deste lado, querida Sim, querida Mandaram falar Sim, querida Deste lado Nós Do MST Do outro lado A gentalha Não é, pai Gentalha É do outro programa É do chato Mas está no mundo do Canadá Está no mundo do Canadá Olha, não pode falar isso Eu não te conheço de Pantanal Daquela velha Agora eu falo, amor Falo, falo Deixa eu falar Meu Deus Fofa Você não imagina Fofa A festinha Que nós estamos preparando Para você ver lá Nossa senhora Verona nunca teve Uma notícia Mas de uma festa Tão bela Que nós vamos preparar Para você Estão morando De inveja Não é bem de nós Olha, seu pai Abriu o bolso Tirou o escorpião Do bolso Viu? Olha, vai ser Uma festança Que não Verona inteira Está com inveja Todo mundo com inveja Muita gente A senhora convidou Não só assim Assim Convidou o Vitor Fasano Sim Convidamos o Vitor Fasano Ele se aliviou dos canaviais Dá tempo Oh, Bertondo Para, Bertondo Para, Bertondo Para, Bertondo Para, por favor Para com essa mania De cantar Você veio aqui Para me ajudar Ou para tentar cantar No programa do Rotinho Não Mas o que é isso aqui? Sacre pantas O que vejo Marcaram o meio do campo E fizeram as traves O que foi? Que coisa estranha Tem algo de podre no ar Foi ele Que foi o que? Depois que ele operou O aneuróide Mas não segura Nem o ventinho Viu? Romeu Eis quem surge na sacada Vamos deixar os combins a sós São os combins a sós Romeu Romeu Julieta Romeu Ouça-lhe Ouça-lhe, meu amor Por favor Pare Agora Julieta Não tenhas medo de caatinga Eu tomei banho Eu tomei banho hoje Não é isso, Romeu Sabe, Julieta Que eu estou me lembrando A última vez Que eu fui aí Embaixo da janela Eu levantei o braço E falei Meu amor Quando eu levantei o braço Você quase despengou Daí em cima É que o papai Dividiu a área Julieta Se eu passar pra lá É pênalti Deixa eu te falar uma coisa Romeu Fale Com todo o amor Que eu tenho por você Os montéquios Não podem passar Para cá E nós Os capuletos Não podemos passar Da faixa Pra lá Querido Mas Julieta Não tem nenhum marronzinho Pra multar a gente Fique onde estás Não passeis Para cá Escuta Julieta Vamos dizer uma coisa O que? Por mais que eu te ame Você sabe Que você é pra mim Por mais que eu te ame O meu beijo Não vai esticar Até aí Nem que eu tivesse A língua grande Como o meu avô A língua do seu vovô Era grande, Romeu A alegria da minha avó Ele não via A testa Com a própria língua Que fenômeno Julieta Vamos fazer uma coisa Meu amor Então Estica os teus lábios Dali E o estico daqui Se a gente não alcançar A gente esquece A faixa de segurança E seja Tudo que Deus quiser Mas tem mais, Romeu Piores notícias Te aguardam O Silvio Vendeu mesmo A televisão? Não Não é isso Na festa dos meus 15 anos Papai vai me apresentar O filho do conde de Veneza Romeu Sim Ele quer que eu dê Minha mão pra ele E você vai dar? Eu tenho que dar, Romeu Vai doer, Julieta A primeira vez Sempre dói Viu, Julieta Saber que você vai dar A mão pra ele Me dói tanto Julieta Papai O papai Quer que eu dê a mão Pro filho do conde Julieta Vamos fazer uma coisa Mãe, fala Não, não Eu tô até chorando Viu Escuta, Julieta Vamos fazer uma coisa Vamos Você dá a mão pra ele Sim E o resto você dá pra mim Que romântico Que roxa pra dentro, Julieta Olha Não se meta Não se meta Passa a jara pra dentro Você não vê que nós estamos conversando? Eu vou te rogar uma praga Você vai morrer virgem, viu? Sem conhecer o bem bom da vida, viu? Vai cicatrizar tudo que você tem aí Vai criar teia de aranha, viu? E olha Tomara que a próxima novela do Janequine Seja com a Vera Fischer Ela vai dar aquele chupão nele Malcriado E você vai se torcer de hoje Atrevido, malcriado Vai lá, bruaca Bruaca Fora Vai lá, ruaca Buaca Epa, epa, epa Se eu te pego atravessando Pra esta faixa Eu te enraixo no meio E se você encostar a mão no meu filho Eu te cubro de porrada Ah, mas o senhor agora se meteu comigo Olha, antes de você Encostar qualquer dedinho nele, sabe Eu é que te viro do avesso Não, vem, o que é que há? Não, o que é que há? Aqui nessa imagem Onde é que eu canto? Eu quero divulgar minha música Pelo amor de Deus, você é uma música antiga Olha aqui, o que é? Eu estou cansado de tantos aborrecimentos Toma, chega Oh não, bateste-me com as luvas Calma, pai, calma Seria pior se ele batesse com a cueca na tua cara Calma, esta briga é minha Esse é o meu filho Momento, deixa primeiro dar o tapa Dá, bate nele Esse é o meu filho Senhor, senhores, senhores Por favor Por favor, me ouçam Para que tanta violência? Para que tanta briga? A vida é tão curta Nós temos que curtir esses momentos Não podemos transformar os momentos da vida Em momentos de violência A vida é pouca Vamos Vamos ser melhores Não vamos brigar tanto Para que tanta violência? Para que tanta briga? Para que tanto ódio? A vida é tão curta Vamos aproveitar esses momentos Não é? Vamos aproveitar Vamos nos amar Vamos viver melhor Vamos nos querer bem Vamos Vamos deixar que a criança Que vive dentro da gente Saia Voltemos à infância Voltemos à infância Vamos nos dar as mãos Vamos nos dar as mãos Gostei do que Vamos nos dar as mãos Dê a mão Dê a mão Cidadinha Vamos todos se mudar Vamos dar a meia Para o pobre e meia Vamos dar Cidadinha Vamos todos se dar Vamos dar a meia Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Garçom Aqui nessa Essa música Garçom Meu Deus Nós temos uma ótima notícia Para você Eu sei O pai vai mudar de música Não, infelizmente Não desrespeite sua mãe Você é nosso bebê Nosso filhinho Nosso filhinho Nós temos uma notícia Para você Mandamos um amigo nosso Ir até Veneza Que é lá perto de Recife Para saber Veneza Perto de Recife Para saber Como é O filho do Conde E ele está Para chegar Meu neném Bebezão Amore Eila Eisla Comiu? Eisla Vá e dê a notícia Que seu pai Mandou enviado Para Veneza Sim Vá Sim Julieta Que foi? Por acaso eu pisei na pacha? Eu por acaso pisei na pacha? Julieta Papai mandou um enviado para Veneza Para que meu amor? Para conhecer o filho do Conde Saber como ele é E quem é este amigo? Ah, isso aí eu não sei O que foi? Se te pego na rua Eu te arrebento a cara A tua sorte é que hoje Você me pegou calmo Você viu? Quase se borrou Quando eu cheguei perto dele Julinho Julinho O papai está te chamando Julinho Vai lá falar com o papaizinho dela Vai, Julinho O que foi? O que foi que está olhando? O que foi, hein? Se ele não afina Eu quebro a cara dele Vamos passear um pouquinho Vamos passear um pouquinho Venha, venha, Ju Vamos passear um pouquinho Vem um pouquinho Não dá, você cai Deixa eu ver Escuta Quer tomar uma vodka lá no tambuíde? Para cama Menina, Julieta Para cama Já se faz tarde Para cama de novo? Já se faz tarde, lindinho Eu ainda faço a pele dessa bruaca Estava tão bom, não Venha Chama dentro Não piore a situação Fecha atenção Bertoldo Para você tudo é fácil Como fácil? Para você tudo é fácil Estou fazendo tudo Eu estou passando por maus momentos Bertoldo está chegando Com aquele enviado que foi para a Veneza Chegamos Oh, finalmente Por favor, por favor Graças a Deus O que é isto? O que é isto? Você não queria se casar? Aqui está a solução Mas não com ele Sempre foi muito bem claro Que o meu negócio é Julieta O que é isto? Calma Bertoldo me falou do seu problema Eu não tenho problema nenhum Que problema que eu tenho? Nasci macho E vou morrer macho Calma Mas eu vou quebrar o seu galho Não venha com essa voz de veludo, não Que eu sou espada, viu? Eu sou espada Calma Canivete Calma Eu sou a pessoa que seu pai enviou até Veneza Espera aí, dá licença um minutinho Deixa eu explicar para ele Para ele entender bem Ele foi a Veneza Conheceu o príncipe E tem um plano ótimo para acabar com esse casamento E eu garanto que Julieta será sua Garanto Romeuzinho 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 Romeu Deixa eu falar com ela Por favor Escuta Você vai devagar Para de longe Vou contar tudo o que descobri sobre o filho do conde de Veneza Não ponha a mão nela E tenho certeza Que vou acabar com esse casamento Não ponha a mão nela Vou acabar com esse casamento Vá lá Faça tudo pelo amor de Romeu e Julieta Eu tenho certeza que eu acabo com esse casamento Ei Ei Fala longe Fala longe Não ponha a mão nela não Eu estou sentindo um cheiro de chifre queimado na cabeça Eu mato ele Eu mato esse canalha Eu mato esse canalha Eu mato esse canalha Cantar no programa do Ratinho Isso aqui eu vou comer do... Estou envolvido Vocês estão gostando? Olha nós nos divertimos muito com a intenção de fazer você se divertir com o Romeu e Julieta Mas aproveitando esse intervalo eu queria perguntar para você se você está participando da promoção Ai, ai, ai Ai, eu estou tão nervosa Que bobagem Fique calma Vai dar tudo certo Será? Está tudo bonitinho? Tá, olha aqui Tudo bonito Mas, ai, faz três dias que eu não vejo o Romeu Três dias que ele não aparece? Deus é bom e ele há de ficar sumido por mais uns três anos Ai, não fala assim Você não sabe que o Romeu é dono do meu coração? Francamente, Julieta Com tanta gente boa para você dar seu coração Você que vai dar justo para ele? Dá para outro Mas eu vou dar só o coração Dá para outro Algo está me deixando triste, filha Sim, papai A gente pode dar você, fofa? Sim, mamãe Mas olha, vamos parar com esse negócio de Sim, papai Sim, mamãe Sim, papai Sim, papai Vira o disco Vira Oh, meu Deus do céu Fica calmo Fica calmo Filhinha Fique feliz Porque Verona inteira, minha filha Uma fofinha Vai falar anos e anos Da tua festinha de 15 anos Ei Não vai ser lindo Não vai ser lindo Olha quanto luxo É, que bonito Quanto esplendor Que lindo, mamãe Só quero ver a hora que me chegar a conta disso aí Espere a conta Que se não morre da doença Morre da conta Espequilho dela, que linda E o papai está duro? Filha Não é hora da gente falar em dinheiro, fofa Não é hora da gente falar em dinheiro, fofa Não é hora da gente falar em dinheiro, fofa Estão maravilhosos! Beleza! Vão comendo, bebendo... Isso! Daga o pau aí! Serve pra todo mundo! Sabe? Alô, alô, alô! Alô, boa! Pera aí! Isso! Isso, todo mundo! Falaste isso comigo? Fale, meu homem! O que você pretende fazer? Você faz o teu que eu faço o meu! Alô, alô, alô! Alô, alô, som, som, teste, teste! Vamos pra cá! Um, dois, três! Alô, alô, malicota! Te espero atrás da moita para uma maciota! Alô, 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 alô! Alô, malicota! Teste! Teste! Som, som, som! Um, dois, três! Um, dois, três! Teste! 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 Está para baixar o som, ele está atrapalhando a minha festa Eu pedi para você abaixar a sua festa, hein? Faz o teu que eu faço o meu Alô, alô, alô Hoje, no circo do Beto Carreiro Ratinho Marquito e outros palhaços menos famosos A sua mãe também vai estar lá Eu falei para você, não vai ficar nervoso, hein? Está com medo da mulher, hein? Está com medo da mulher? A mulher falou, você gemeu aí, é, machão Está com medo, a mulher vai te bater, viu? Alô, alô, alô Eu meto a mão na cara dele Eu não meto agora Ô, Julieta, quem é a bruxa que está do teu lado, hein, Julieta? Eu ainda meto a mão na sua cara, seu cafajeste Alô, alô Um, dois, três Som, som, um, dois, três Não fica a brinca, fofa Não fica a brinca, fofa Apresenta-se a perua em cena Alô? Alguém se sujeita a depenar a perua? Por ela já foi depenada e não gostou Dinamite na broca Pessoal, guerra, guerra, vamos lá É isso, gente! É isso, gente! É isso, gente! É isso, gente! E aí, está roubando-os? É que é a roupa, Draculé? Senhoras e senhores, sua majestade, o príncipe de Veneza, oh, finalmente eu vou conhecer o homem que papai escolheu para mim, oh, que maravilha! Eu não sou o príncipe de Veneza, eu sou cônjuge, cônjuge? De Veneza, me falaram, alguém me soprou, me anunciaram o príncipe errado. Quem é você? Eu estava te esperando. Você estava esperando o príncipe ou o conde de Veneza? O conde sou eu. Já era para você. Conde. Você combina uma coisa comigo e esquece? Não, conde, eu estava aguardando na festa. Quem é você? Desculpe, homem velho ou velho homem? Digo homem acabado. Estragado. Você parece uma pessoa que eu amava muito. Sim. Minha avó que faleceu. Preciso ter uma conversa. Preciso. 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 Você quer o quê? Ter o quê? Uma conversa privada com o conde. Que boca suja é essa? É de maquilhagem? Não, conde. Fale. Eu já vi. Julieta, chegue-se a nós. Seguinte. Vai, fala. A Julieta. Cheio. Tem que casar com o Romeu. Ela não te ama. A Julieta tem que casar com o Romeu? Quem? Não, com o Romeu. Romeu? Sim. Romeu é a vida de Julieta e vice-versa. Você ama o Romeu loucamente. Ah, e o que é que eu estou fazendo aqui? É preciso enganar o pai dela. O conde bebeu. Como é que está? E o conde bêbado não tem dono. Coitado. Eu não bebi. Não. Não comi. Cheguei cedo. Como é que vocês tratam um conde dessa maneira? Não, conde. Foi o primeiro a chegar. E o último a entrar. Julieta, não fica você lá, Julieta. Isso é uma farsa. É assim que vocês tratam. É assim que vocês tratam. Conde. Um conde no país de vocês. Conde. Conde. Eu vou consertar. Eu sou... Eu tenho uma admiração. É essa daí. É essa daí. A gente está completando 15 anos. É essa aí. Julieta. Oh, que país estranho. Você tem que nos ajudar, Conde. Eu ajudo. O que quer? Vai embora daqui. Desapareça. Porque ela quer. Ela quer o Romeu, não é você? A minha participação. Eu fiquei esse tempo todinho só pra dizer isso. Só. Eu tenho que sair. Dei, porra. Vou me deixar. Não fique lembrando. Não me convide mais. Tchau. 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 Papai. Ele foi embora. Não ia dar certo. Não ia dar certo. E duvidou que você ia fazer que esse ano. Eu fiquei indignada. Por isso que eu não aceitei casar com ele. Eu estou na flor da idade. Agora, ele é parente do Conde Deu? Não sei se o Conde dá, mas... Não tem gente. Não tem. Você vai querer mesmo que eu case com ele? Quero que você case com o Conte Não admito que você case com aquele tal de Romeu Mas o Romeu é gente boa Muito boa Atrapalhou a tua festa, Ligizão? Não, não atrapalhou Veja você que a nossa festa não tem pastel Melhor que eu vou passar por outro lado A nossa festa não tem Pitu E esse texto tem também? Não, eu acho o seguinte Já que você concedeu a honra de eu me casar com o Romeu Não, não concedi Não? Ainda não Ele vai ter que pedir Ele vai ter que pedir Vamos fazer uma coisinha interessante? Pois não, pois não Vamos trazer os nossos convidados Minha Aia vai também, que ela adora o samba Ela gosta de tudo, não? Gosta de tudo Mamãe, mamãe também Isso pode ver festa e tá lá A gente misturar as músicas A nossa de gente bem E a nossa de gentalha É seu aniversário, minha filha Faça o que você quiser Quinze anos Quinze anos É, não fala Não, não Música, música Música Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Essa música é chique Vamos misturar o brega com o chique Julieta Vamos lá Capuleto Montec Olha aí É, o povão O brega e o chique Que coisa bonita Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração Olha o couro Pra matar a tristeza E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar toda Comer a gata É uma gata É o povão É a mistura A mistura das classes Vamos nos perdoar Cadê o Montec Cadê o Montec Montec É uma festa Sua filha maravilhosa Com a música É filhíssima Clássica 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 Chuta o povo Olha o bregueiro Tocando na sol É sim Eu vou chorar Eu vou chorar Chora 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 Minha mulher Cadê minha mulher E meu filho Minha mulher E meu filho Bota pra quebrar E mandou uma carta Me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza A bênção Quero tomar todas Agora eu vou botar Vou embriagar Se pegar no sono E deite No chão Ai que lindo Vamos aí É Eu queria até contar Essa coisa pra você Não é tanto tempo pra falar Desculpe Se eu ainda continuo rindo É porque eu fico rindo Das palhaçadas Que a gente faz Sempre com a intenção De levar alegria Pra vocês Que nos prestigiam tanto Mas olha Vocês não percam Os próximos blocos Vocês não vão aguentar Eu quase não aguentei Mas foi muito bom Foi muito bom Espero que vocês gostem Como eu gosto também De falar pra vocês As coisas Que eu uso Que eu acredito Por exemplo Tratar os cabelos Após um processo Químico De coloração É fundamental Isso eu sei De cátedra E para isso A Vitadermi Tem uma linha Maravilhosa Chamada Intensive Color Que além de tratar Os efeitos nocivos De uma coloração Hidrata Protege com filtro solar E prolonga a cor Evitando aquele Alaranjado Que fica meio esquisito Às vezes fica meio esverdeado A gente diz Opa Opa A cor do cabelo Dura mais E a saúde dos seus cabelos Fica preservada A linha Intensive Color É composta por Shampoo Hidratante E Living Com vitamina E que previne O envelhecimento Dos fios Além de facilitar O penteado Você encontra esse E outros produtos Vitadermi Nos melhores Cabeleireiros Se o seu ainda não tem Peça para ele Peça para ele Passar a usar Porque Vitadermi Já faz parte Do que há de melhor No embelezamento Feminino Quer saber mais? Acesse o site Ou ligue para o telefone Que aparece aí No seu vídeo Vitadermi Os melhores profissionais Usam Sua pontualidade Vale ouro No baú A Elza de São Paulo Pagou as 12 mensalidades Do carnê Foi sorteada E ganhou 60 mil reais Domingo agora Tem mais um sorteio Com 5 mil reais Para cada mensalidade paga Carnê de mercadorias Do baú 12 mensalidades Que podem mudar A sua vida Você passa um tempão Se produzindo Capricha nos detalhes Mas se o seu desodorante falhar Não tem produção Que se sustente Novo Dove Fresh A proteção que você precisa Imagine se você pudesse Tirar do papel A história de amor Dos seus sonhos A imagem filmes Apresenta Alex e Emma Escrevendo sua história De amor Uma divertida Comédia romântica Que vai emocionar você E mostrar Que a imaginação E o amor Nasceram um para o outro Se você gostou De como perder um homem Em 10 dias Vai adorar assistir Alex e Emma Escrevendo sua história De amor Não perca Em exibição nos cinemas Pessoal O tempo está passando E o sorteio da Telecena Está chegando Daqui a 12 dias Você poderá ganhar Um milhão de reais Aproveite Telecena de primavera Com um milhão Na sorte extra Você só tem Doze dias para comprar Três empresas de comunicação Se reúnem Tim Nokia E SBT No show do milhão Oribe Participou do programa Mais uma vez E ganhou Cem mil reais E o Carlos De Santa Catarina Também jogou bem Valendo cem mil Qual é a resposta Certa resposta E também levou cem mil Nesta quarta Às dez e meia da noite Tem mais prêmios Show do milhão Um certo dia Atrasildo foi chamado Por ter sido premiado Por um carro do baú O seu carnet Porém estava atrasado E Atrasildo desolado Ficou triste pra xixi Mas o que o pobre Atrasildo não sabia É que esposa Que alegria Via a paz Uma prestação Nossa saída E de nada Se esquecia O seu carnet Estava em dia Ele ganhou O seu carrão Não deu uma De Atrasildo Pague seu carnet Um dia Meu Na vida é preciso conquistar É preciso cumprir Cada etapa Ninguém chega ao final Sem antes percorrer Os caminhos Você que fez O alistamento militar No período de 2 de janeiro A 30 de abril Agora terá que cumprir Uma nova etapa Compareça Nas comissões de seleção Das forças armadas Nos meses de julho Agosto ou setembro Verificando no verso Do certificado O local E a data De sua apresentação Não perca tempo E vença mais Este desafio Serviço militar A segurança do Brasil Em nossas mãos Essa é a nossa casa Eu nem acredito Nosso sonho virou realidade Graças ao plano Minha Casa Do consórcio pan-americano E olha Eu nem esperava Que fosse tão rápido A gente foi contemplado Logo no terceiro mês O melhor é que as parcelas Cabem no nosso bolso Pois é Tem plano Minha Casa A partir de 165 reais mensais Bom esse consórcio, né? Ligue 0300-789-8000 Participe da promoção Nota 10 E concorra a casas, carros E muito mais Vai, escreve aí Mãe Eu tenho uma coisa Muito importante Pra te contar Tô aprendendo a ler e escrever É a coisa que eu mais queria Na minha vida, filho O pessoal se juntou tudo E tão ensinando a gente direitinho A ler e a escrever Essa é a última vez Que o prevedor escreve a carta Porque da próxima vez Eu mesma vou escrever Como eu sempre quis Programa Brasil Alfabetizado Nunca é tarde para aprender Sempre é a hora de ensinar Brasil Um país de todos Alô? Bom dia É sobre esse celular do milhão? Esse celular é bom? Isso é bom? Papai, é muito bom A minha esposa usou E diz que é um bom celular A minha filha número 2 Também usou E diz que é ótimo Se tem várias formas de pagamento Tem e é muito bom Ah, e eu posso receber em casa? Papai, francamente É claro que pode Não perca mais tempo Me compre logo, seu Você pode pagar E até 18 vezes Adilson Adilson, quem é essa mulher? Papai, você pode pular, hein? Ai, ai, ai De Stephen King O novo mestre do suspense Me dê o que eu quero E eu vou embora A tempestade do século Quem é você? Filho do pecado Mas que droga ele quer? Não Nunca Deus, faz alguma coisa A tempestade do século Amanhã, 10 e 15 da noite No Cine Espetacular Opa 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 Romeu, chegue no... Opa, entrei em casa errada Chegue Entrei em casa errada Entrou não, Romeu Chegue, chegue Fica com a gente aqui, vai Senta, senta um pouquinho Fica aí Aí tem maracutaia Ah, fofo, fofo Senta, olha Senta, senta, senta Larga o patinete Larga Larga o patinete Senta Esquece o passado Fofo Olha Ela que tá arrastando a asa pra mim, hein? Não, eu acho que não Ó, ó Eu tô aqui Tô quieto Tô quieto aqui Ah, tudo bem Como você é fofo, Romeu Como você é fofo Fofo Fofo, neto Você sabe que você é bom, não é? Fofo Ai, como ele é bom, meu Deus do céu Como você é fofo Escuta, é intriga dela É intriga dela Eu nunca ataquei a sua mulher Eu sei Eu sei Como é que ela pode falar que eu sou bom Se ela ainda não provou? É bom de coração Coração É fofo 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 É fofo Eu não sei Fofo Você se cubra É fofo Deixa eu ver Vem, fofinho Mas então Então, como a gente tava conversando, né? Fofo Seu passado Eu quero que você diga Aqui pra frente tudo vai ser diferente Beba o nosso vinho É, bebe o vinho Vai já, vai já Beba o nosso vinho Gosta, eu gostei Também É, gosta É tituba, branco É, gosta Vem cá, vem cá Olha, toma cuidado Ela tá dando em cima Ela tá provocando Impressão E olha A tua mulher ainda merece uma meia sola, viu? Você sabe de uma coisa? Uma vez Eu já vi as coxas dela no Pantanal, viu? Olha É demais Se ela bobear, eu faço ela E depois você sabe de uma coisa? A casa da Tereza tá fechada faz três meses E nós estamos a perigo Você que sabe É de coração que ela é boa Ela tá chorando ali Chorando Ela tá escutada, ela tá chorando Você sabe que eu tenho um coração grande Eu não posso ver essas coisas que você fala, fofo Que coisa de louco Ouviu? Então, abre o olho aí Porque Mas toma vinho Vinho da colônia que nós fizemos aí Romeu! É bom Romeu! Não, não beba Não beba esse vinho Não? Não beba esse vinho Vinho bom, vinho, vinho bom Não, é vinho bom Mas o papai botou veneno Sabe? Raticida Como? Veneno pra rato? Veneno pra rato Veneno pra rato Eu jamais faria isso, minha filha Eu vi, papai, eu vi Veneno? Você quer matar o meu homem Veneno? É veneno pra rato Veneno? Não, é veneno? Não, é veneno pra rato Não, não, não Ela tá Julieta, racha comigo? Não, queridinha Eu sou muito jovem para beber Eu nunca bebi nada E para rassar também É Está afim de canear? Eu não posso beber Nunca bebi Imagine se eu vou beber No cálice, né? Você gosta aí mesmo É no gargalo Meu bem, no gargalo Fofo, ela só tem 15 anos Fofo, respeita um pouco, hein? Está bem Olha, eu tô feliz de ter acabado Essa briga tão absurda Fiquei feliz de ver Que não tinha nada No seu copinho Tem nada Jamais Olha É safrado Vinho bom Tudo pela arte Ai, daqui pra frente Olha, tamo em regime de economia Deixa eu chorar Eu me esqueceram o lenço Sim, você guia a saia pra chorar Saia, você guia a saia Não é que esqueceram o lenço Eu vou chorar aqui É porque é fofo Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Dá licença Como é que fica? Olha Ela tá facilitando A casa da Tereza Tá fechada pra reforma Ela lembra Há três meses Eu já tô olhando o cabrita Com segundas intenções Bom, mas aí Romeu Romeu Ouça 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 Vá vir Julieta, ouvo-lhe Não, Romeu Ouça, meu filho Deixe-me chamá-lo de meu filho Por favor Claro Até agora Você só me chamou disso Filho disso Grandissíssimo Filho Não sei do que Estamos tão felizes Que tudo tem acabado Tão bem Ai, que beleza Ai, mãe Que maravilha Me dá até vontade de cantar Não, não Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não, não Deixa eu cantar Não, não Não, meu sobrinho Não, não Para Meu sobrinho Diga filho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não canta Porque volta a bronca das famílias Vai, vai embora, ovo Vem lá, ovo Tchau, chamada Romeu Cadê você, Romeu? Estou aqui, Julieta Você tá manhando muito Olha, nós Não, nós estamos dançando Assim Assim Que beleza Não vejo a hora Eu também Não vejo a hora Faz tanto tempo, Romeu E curioso, né? É Nós estamos há quanto tempo Nessa Quem sabe aqui dá sorte Quem sabe Porque eu nunca te vi pelada Vamos ver Vamos ver com o tempo Vamos ver Olha Na nossa casa não vai ter? Espelho, pai Espelho Hum Você quer espelho, né? Você sabe que eu já pensei Na nossa lua de mel Onde vai ser? Ah, já E olha Julieta Já pensei na nossa lua de mel Onde vai ser, Romeu? E você Hum Eu acho que você Naquela hora Deve ser muito doidona Eu acho que você É do tipo araponga Aquela que na hora Acorda todo mundo Você é tão gentil Julieta Romeo Julieta Romeo Julieta Romeo Está cansativo Está cansativo Escuta Você está pensando O que eu estou pensando Estou Sacana Só penso em sacanagem Vamos passear no bosque? Vamos Vai ficar aquele cheiro de bosque Vamos Está um pouco frio, não está? Está um pouco frio Para a gente ir passear Mas vamos passear Não, mas não se preocupe Eu trouxe uma camisinha Uma camisinha Não, é melhor a gente ficar por aqui mesmo Eu me conheço Não, eu trouxe uma camisinha Para a gente se esquentar Não, não Já tem enxoval Está tudo pronto Você tem um dote Ah, tenho As mulheres da casa da Tereza Pelo menos O comentário delas O comentário delas é maravilhoso Não, querido Mas não é isso Não é isso que eu estou falando Não é isso Porque eu tenho joias Tenho dinheiro Tenho Terras E você vai dar o que? Se você O teu pai Se o teu pai quiser É, eu posso dar o recibo Recibo? Posso interromper os dois pombinhos? Estou tão alegre Vocês finalmente se entenderam Não é? Olha O que você quer? Interromper os dois pombinhos? Não, é que ela me acompanha Desde que eu era neném Ela trocava minhas fraldas É verdade Eu trocava as fraldas dela Trocava Trocava as fraldas Por isso que você tem Por isso que você tem Essa cara amarrotada É de trocar a fralda Não, ela é boa pessoa Ela é muito boa pessoa Né, querida? Obrigada, querida Ama Você não acha ele parecido Com o Geniquini? Você sabe que Olhando bem Olhando Bem Mesmo Eu acho Que não Quem sois? Quem sois? Eu sou o padre Marcelo Raiol Amigo e confessor de Romeu Nunca ouvi falar no senhor? Sr. Frei Raiol Que canal que o senhor faz à missa? Minha filha Eu sou muito amigo De Romeu Ele é um homem muito religioso Não diga Ele já veio a mim E se confessou E ele pediu Que eu viesse Até você Você está pronta Para se confessar? Ô, Julieta Hã? O que é, Romeu? Eu gostaria de falar Com o padre Raiol Por gentileza Fica à vontade, Romeu Obrigado Pois não, Frei Venha, padre Que sacanagem é essa? Fica frio Fica frio Como frio? Que sacanagem é essa? Depois eu te explico Andei sabendo umas coisas aí Depois eu falo Deixa a coisa comigo Deixa a coisa com você É um cacete A última mulher Que eu deixei com você Está com a barriga maior Do que a Do Jô Soares Que é isso? Minha filha Minha filha Sim, Frei Venha, vamos lavar Sua alma Mas eu já tomei banho Mas venha Venha lavar sua alma É muito estranho Eu nunca ouvi falar Desse tal Frei Raiol Não, viu? Julieta Eu tenho uma coisa Para confessar a você Ué, mas não sou eu Que tenho que confessar? Não, minha filha Sabe o que que é? Eu não sou padre Coisa nenhuma Jura? Eu sou Bertoldo Amigo do Romeu Bertoldo? É Claro Eu conheci você Pelo seu buraquinho No queixo Julieta, a coisa é séria Mas é que o seu buraquinho É famoso É mesmo Presta atenção Porque a coisa é muito séria Certo É muito séria Desembucha de uma vez É o seguinte Seu pai Não aceita o casamento Coisa nenhuma Jura? Não, não aceita Ele só está fazendo Ele quer agradar Os amigos dos pais Do Romeu Sim Sabe, por causa De uma invasão De uma invasão de terra Que teve Ih, deu um melô Tanta coisa Deu cadeia Para muita gente Depois que a coisa acalmar A briga entre as duas famílias Vai continuar Que cacetada É, cacetada Mas eu tenho uma coisa aqui Ó Que vai dar um castigo No seu pai E vai fazer você Se casar com o Romeu Onde que está? Isso aqui, olha Você está vendo? Esse remédio aqui Mas não é veneno Não, não Presta atenção Presta bem atenção Hum Escuta só Esse remédio aqui Ele tem um efeito sonífero Ele vai fazer você dormir Por três dias Ai, que gostoso Aí Os seus pais Vendo você ali Como morta Eles vão pensar Que você tomou veneno E se matou Mas não é Dali a três dias Antes disso Eles vão te abraçar Eles vão ficar desesperados E vão dizer Nós deixaríamos ela casar com o Romeu Ai, que maravilha Aí depois de três dias Você acorda O remédio perde o efeito, né? E você se casa com o Romeu Ai, que maravilha Obrigada, Bertoldo Aqui, olha Pega o remédio Ah, obrigada Ah, não Pelo amor de Deus Ai, que delícia Não se pode mais confiar Nem em padre Meu Deus do céu Eu pareço boba, né? Com vocês Mas é É que eu morro de rir Com essas coisas Que o Golias faz Esse elenco, né? Olha que vem mais coisa ainda Realmente imperdível E coisa boa Que a gente leva Pra vocês, né? Coisa boa mesmo Pra divertir Pra esquecer Das mazelas da vida Mas só coisa boa Porque olha Por exemplo Essa coisa boa Você já imaginou Investir o seu dinheiro? Que tal escolher Onde você quer A sua casa E ainda ganhar Um carrão Zero quilômetro Que tal? Ah, então Participe da promoção Minha filha Minha filha Por que fizeste isso? Calma Calma, calma Seu capulheta Deus sabe o que faz Não Não sabe Não nem Leva a minha filha Tão cedo assim Por quê? Por quê? Ai É castigo Viu, velho? É castigo Ela não deixa Uma fofa Escolher o marido Que ela queria Olha, ela se me mata Agora Ai, meu Deus do céu É legal Ai Eu Eu sou culpado Eu faria Qualquer coisa Para ter a Julietinha De volta Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Até deixar a Julieta Se casar com o Romeu Não se briga Sem nada Faria o casamento dela Agora Tudo, tudo Agora faria o casamento Bora Ai, me leva daqui Que eu estou sofrendo Com o Romeu Me leva daqui Vamos Não pensa no meu vestido Caralho Ai 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 Adeus, filha minha Vamos, filha Ai Que senhora Jogado fora Tão belinha Que ela é Tchau, fofa Tchau, fofa Me larga Me larga Me larga Minha filha Me larga Ai Eu quero ela Minha filha Ela me mata Vamos Eu me mata Também Amor, senhor Vamos Tchau, fofa Vamos 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 Fazer um Caminho Vamos Fazer um Me larga Me larga Me larga Me larga Me deixa Tchau, fofa Tchau Me larga Ai Ai Mãe Ai Hein Ai Julieta 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 Não Não Você morreu Hein? Você morreu Não, não, não Não Cinco vezes, não Me larguem, me soltem Me larguem Apesar que não tem ninguém me segurando Julieta 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 Você viu a merda que você fez Não ri, Julieta Não ri É coisa séria Julieta 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 Que pena, Julieta Ô vida Ô vida Desgraçada Tava tão contente Andei fazer umas cuecas novas Umas cuecas lindas É, Julieta É, Julieta É, Julieta Tinha uma cueca com uma linguinha de gato pra fora Transparente Transparente Você ia Adorar Cuidado Ju Não 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 Não, 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 não e não Você não morreu Você não morreu Isso é uma farsa Levante, levante Vamos, você não morreu Levanta Levanta, levanta Você não morreu Você não morreu É uma farsa Você tá quente ainda Meu Deus, você não esfria nem depois de morta Julieta 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 Que coisa Não, Julieta Não Sozinha você não vai Sozinha você não sobe Eu vou junto O que me interessa é ficar aqui Aqui Sozinho Sem a Julieta Não Não Esperem um pouco Esperem um pouco Julieta Que cacetada Que cacetada Temos que acertar Temos que acertar Temos que acertar Temos que acertar umas coisas Eu vou com você 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 Eu tenho que ir com você Porque, afinal, mais uma vez, nem usufruímos Pense aqui O que é que está fazendo com essa peruca ridícula? Mas o papai está duro? É, minha filha Por favor, por favor Não vamos falar em dinheiro agora, hein, fofado Nem de intimidade Nem de intimidade O que é que eu também vai treinar? Ô, Ratinho Oi? Você não vai ensaiar, não? Eu estou pronto aqui, ó Mas o senhor vai entrar e para aí Não, mas eu não mandaram eu entrar Eu sou bem mandado Mandou, eu entro, vai Não, mas faz aquilo outra vez Que você fez a entrada Mas o diretor não mandou eu entrar Eu estou aguardando Nós estamos esperando você aqui Para ensaiar Larga o pau Venha cá Venha cá Venha cá Venha cá Venha cá Chega Venha cá O que você quer? Venha, o que eu quero falar? O que eu vou chegar? Cala a boca Papai mandou um enviado para a Veneza Para que, meu amor? Para conhecer o filho do conde Mas enviado? Como ele é Para ver Pera que ainda tem que falar Para ver como ele é O tempão que está funcionando? Ele falou, mas eu não sabia Quem era Julinho A Julieta está aqui Ficou legal Eu que paro? Parou Pera aí Pera aí Não sei nada Atendendo um pedido meu Ela ousou participar dessa parafernália E eu fiquei muito feliz Como é o caso também Da nossa queridíssima Marília Gabriela Nossa Jussara Freire Reginaldo Rossi Carlos Alberto de Nóbrega E o Ratinho Eu precisava fazer esse agradecimento Para o Aguinaldo O Tiririca Todas essas pessoas que vieram O Golias eu nem falo Golias, se não tem Golias Não tem Romeu e Julita Ebe Oferecimento Perdigão O nosso maior segredo É você Tchau Tchau Tchau